Já estamos de volta aqui no nosso ateliê com a Célia linda fazendo essa caixa aí, Natalina. Nossa, quem engana? Não precisa nem colocar o sabonete e a toalha dentro, porque todo mundo vai amar a caixa já, porque é tão linda, né? Mas aí você vai fazer um carinho pra avó, pra Nora, pra tia, pra todo mundo. E outra coisa, fazer pra comercializar e vender, né? E tem muita gente acompanhando a gente lá no Facebook, viu Célia? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. E aí, gente? A Sônia Regina Mourinho, boa tarde, Célia, saudades de você. Olha lá, amo seus trabalhos, são maravilhosos. Um beijão. Um beijo, Sônia, muito obrigada. A Aparecida Guimarães, Célia, bom te ver de volta, com saúde e estas lindezas. Beijo, menina. Obrigada, Aparecida. Que carinho, né? Todo mundo que saudade. A Laline Pinheiro, ficou um arraso para apresentear. Uma ótima ideia, parabéns, Célia. Muito obrigada, viu? Não é lindo? Gente, um carinho. Deixa lá seu comentário também, tem uma foto lá nossa, da caixinha também, tá bom? Tão bom esse carinho, viu? Vamos continuar aqui. Então a gente parou na parte do estêncil da toalha. Isso. Então, ó, a gente vai trabalhar com a tinta para tecido agora, tá? Vou pegar aqui, ó, o verde oliva. E com o pincel. Pituar, pituar. Fiquei surpresa, porque a Erika já tá arrasando no pituar. Tô aprendendo a falar o nome de um pincel. Olha, é muito simples de fazer, tá? Eu não vou fazer ela todinha, só para dar tempo de mostrar todos os detalhes que eu fiz, tá? Então eu vou fazer mais um pedacinho aqui, para deixar ela secando e mostrar o que eu fiz depois nela. Ó, então ela vai estar aqui, tá? Marcadinha com o... As folhinhas. Isso. Quando eu vejo ali na caixa, tem um brilho diferente ali, né, Brica? Tem, tem. Mas toda a diferença lá. Eu vou ter... Tá aparecendo aí o brilho, ó? Eu vou tentar colocar assim, ó, para ver se a gente consegue mostrar o brilho que está aqui. Ah lá, agora sim. Olha o brilho aí, gente. Olha, tá vendo? Fica bacana, né? Fica lindo. Então eu vou estar trabalhando com essas dimensionais aqui, que é com glitter, tá? Então esse daqui é uma cor que chama verde cítrico. Eu venho aqui em cima do adesivo... Não precisa ser muito alto não, mas ó, eu venho passando em todas as folhinhas de fundo aqui do adesivo. E ele vai dando um volume nessa guirlanda aqui muito bacana. Ah, só nas mais escuras. Isso, porque essa que eu fiz de frente aqui, que são mais clarinhas, ela já está... Aparecendo. Aparecendo bem, né? Então as mais... As de fundo é que eu vou estar colocando glitter. E no Natal, né, é bacana a gente colocar brilho. Eu gosto bastante. No dia a dia, minhas peças... Quem me conhece sabe que eu não sou de colocar muito brilho, não. Eu gosto mais de peças rústicas. Mas no Natal, eu amo as peças de Natal e gosto demais desse brilho. Ó, então eu vou colocando o verde em toda ela. Depois, faz isso em toda a peça, tá? Nas frutinhas, a gente vem com esse tom aqui, que é o ferrugem. Ah, um tom de vermelho, né? Ó. Vem batendo aqui nas bolinhas. Ela, no primeiro momento, ela fica um pouquinho leitosa. Mas quando ela seca, ela dá bastante transparência. Só fica o glitter mesmo. Então, não tem problema que vaze um pouquinho aqui do desenho, porque ele vai ficar bacana na hora que seca, tá? No Natal dá pra usar bastante brilho, né? Dá. Combina muito, né? E você tava falando, né? Sobre a venda do artesanato, que o artesão trabalha bastante. De fato, viu? É a melhor época pra gente tá vendendo artesanato, porque as famosas lembrancinhas, a gente tem esse diferencial, né? O artesão, ele consegue fazer esse presente mais em conta, mas com uma qualidade também superior. Não é porque é mais em conta que não tem a qualidade, mas possibilita as pessoas de presente a mesma. Porque no Natal não é só a família, os amigos. Você sempre tem, né? Sim. O médico, a secretária. O colega de trabalho. Isso. O professor. Então, assim, é importante, né? Ter essas opções. E aqui na toalhinha, esse produto, ele pode ser usado no tecido, porque ele pode lavar. A única dica que eu dou é que, olha, eu vou até passar aqui no papel pra vocês verem, ó. Se eu colocar uma quantidade grande, olha, ele fica um cordão alto, tá vendo? Sim. Isso aqui, com o tempo, a hora que eu vou lavar essa toalhinha, ele solta. Então, a dica pra você não danificar e tá sempre bonita a toalhinha, é fazer assim, ó, bem, bem baixinho. Essa texturinha dele, tá vendo, ó? Bem ralinho mesmo. Ele vai dar o glitter, ele vai dar o brilho, porém, ele não vai ficar alto e não vai correr o risco de soltar depois. E olha que graça, você pode ver que ali na toalhinha, a que tá pronta, a dica, se você puder mostrar lá dentro da caixinha, ó. Ai, que gracinha. Ela tem bastante brilho também, ó. Na frutinha, eu volto com esse tom aqui, ó. Olha aqui, ó, gente, como tá. Olha que linda. Aqui, ó. E tem as frutinhas ali. Olha lá, e tem as frutinhas, né? E tem o brilho nas folhas. E na frutinha também, é como essa, com esse produto. E fica lindo mesmo, né? Fica uma graça, né? Nossa, é um charme. E na lateral da caixa, eu fiz o estêncil também. A única dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, ó. Nem tem necessidade de eu estar fazendo ele todo aqui, ó. Eu vou usar esse estêncil aqui. Depois que eu acabar esse lado, eu vou pegar esse mesmo estêncil e nessa mesma altura, eu vou fazer esse outro pedaço. Vai ficar faltando um pedacinho aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui nesse estêncil e pego um pedacinho só e completo. Então, você vê que dá a volta todinha da caixa. Todinha aqui na caixa, ó. E aí, eu trabalhei com a tinta pra madeira, né? Acrílica ou PVA, com os tons púrpura e verde-oliva. Ficou lindo demais. E aqui, essa caixa tá toda, ó. Isso. O movimento de dentro, Drica, que eu comentei, eu acho muito prático. Você pode pegar um pincel bem largo. Esse pituá que eu tenho aqui, ele é pequeno. Mas você, ao invés de ficar passando o rolinho, você vai dar batidinhas aqui dentro, ó, da caixa. Tá? Uma de mão já vai ser o suficiente pra cobrir tudo, ó. Então, você pode fazer isso com um pincel mais largo que esse, porque rende. E você não precisa daquele detalhe de vir com um pincel macio, aí vir com um rolinho dando acabamento. Vamos fazer as frutinhas na toalha? Ah, já fez aqui, ó. Fiz as frutinhas. Vamos colocar esse aqui. Eu queria mostrar... Eu tô doida pra colocar o brilhinho aqui. Vamos colar esse aí. Eu queria mostrar uma outra caixinha de sabonete, posso? Que era verde? Aqui. Olha a roxinha, não vi essa aí. Olha que ideia bacana, ó. Pera aí, gente, chegar pra cá. Gente, olha essa lilás roxinha. Olha que graça. Abrem ela pra você ver. Tchan, 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 tchan. Oh! Não tá muito chique? Olha isso! Olha que lindo! E esse adesivo... Esse adesivo tá lindo, né? E eu preciso falar um pouquinho desse adesivo também. Não faz, porque é ele que está aqui, ó. É, eu fiz... Eu fiz 11 modelos... Acho que 11 modelos com as minhas pinturas. E outros três modelos, e um deles é esse, é uma parceria com o meu amigo Luiz Moreira. Ah, o Luiz, gente. Isso. Nosso querido aqui. Então, o desenho principal é dele, porém, eu modifiquei um pouco a tonalidade, incrementei um pouco o fundo, fiz uma montagem, mas é uma... Três adesivos meus é parceria nossa, tá? Então, beijo pro Luiz e pro Irã. Eu tô lembrando dessas florzinhas aqui mesmo, Luiz e Luiz. Porque... Então, isso daí é uma parceria junto deles, tá? Por isso que eu quis mostrar. Muito lindo. Tá bom? Olha aqui as pérolas. É, olha as pérolas. Aqui tem essa fitinha, né? É, vamos colocar. Mas aqui tem as pérolas, ó. Essa fitinha, ela é a única coisa que ela, como ela é mais rígida, ela demora um pouquinho mais pra colar, né? Mas a gente vai fazer... E é cola normal essa aí? Cola branca, tá? Cola branca. Eu gosto desses frascos que tem esse biquinho. Aí, ó, você vai passar um cordãozinho de cola na volta toda aqui. A cola branca, ela tem uma particularidade bacana de falar. Quando você vai colar qualquer coisa com ela, você evita colar imediatamente. Então, eu acabei de colocar. A gente vai fazer aqui por conta do tempo, mas em casa você evita. Você passa a cola e deixa ela secar um pouquinho. Porque aí ela fica numa consistência mais durinha e ela não escorrega. Porque você já observou, às vezes a gente passa a cola e vai por um produto ali pra colar, uma pecinha, ele escorrega. Então, pra não acontecer isso, tá? Você tem que esperar ela secar um pouquinho. Mas é, ó, tranquilo. Esses cordõezinhos aqui, a gente usa muito em árvore de Natal. Não sei se você tá reconhecendo, né? Sim, sim, aquele grandão, né? Que você joga lá. Isso, ó. Aí você tem que colocar e esperar um pouquinho, tá? Ele é mais demoradinho, porque ele é durinho, né? Deixa eu pôr mais cola ainda. Em casa, com calma, faz o que eu falei. Põe a cola, espera ela secar um pouquinho. Depois você põe o cordão. E depois põe, é. Porque ela molhada, assim, ela não vai segurar, porque é um cordão muito durinho. E ele é pesado, ele puxa, né? Isso, ele puxa. Mas é isso aqui que você vai fazer. E aí, dá a volta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, esses outros trabalhos aqui da Célia, que eu tô encantada ali olhando, Célia. Olha a Sagrada Camila. Olha como essa mulher é talentosa, minha gente. Dá uma olhada. Olha aqui o presépio nessa placa de MDF, a Sagrada Camila. Essa placa, Drica, eu vou deixar aqui pra você sortear. Nossa, que apresentão pra vocês, viu? Olha que coisa linda essa placa. A casinha. Ai, quem quer morar nessa casinha? Gente, Célia, você é, né? Essa daí é um puxa-saco. Guarda as sacolinhas lá dentro. Essa casinha? Isso. Ah, você tá brincando. Você coloca aqui as sacolinhas. É o puxa-saco mais lindo que existe. E retira aqui por baixo, ó. Olha aí, o puxa-saco mais lindo de todos os tempos. E além da Sagrada Família, eu vou deixar aqui também, ó, três adesivos pra você também sortear. Nossa, olha que você vai ganhar. Então tem presente. Olha que lindos, pra você brincar bastante aí. Célia, querida, muito obrigada. As abençoadas lá agradecem, né, meninas? Enquanto você cola aí, vamos lá no Facebook, então? Vamos lá. Vê mais uns recadinhos carinhosos pra você. Vamos ver? Tânia Cavalcante. Oi, meninas, estou encantada. Você arrasa, Célia. Beijo seu também, viu, Tânia? Ah, obrigada, Tânia. Luzinete Campos Domingues. Nossa, que linda. Amei, amo artesanato. E essa peça ficou maravilhosa. Parabéns. Beijo pra vocês. Beijos, Luzinete. Beijo. Maria Pinto. Oi, Célia. Ficou lindo esse kit, esse sabonete. Estou encantada. Parabéns. Ah, obrigada, Maria. A palavra é essa. Ficou feliz. Solange de Souza, Zambianchi. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Adoro os trabalhos da Célia Bononi. Parabéns. Beijos. Ah, que legal. Marlene Marques. Parabéns. Saudade de você, Célia. Olha lá, ó. Ai, obrigada, Maria. Fico feliz com o seu retorno. E em 2020 você vai estar 100% na saúde, porque o artesano Nato, você é mil. Beijos a você e a equipe do mulher ponto com. Beijos, Marlene Marques, isso mesmo. E vamos todo mundo rezar pra ela melhorar rápido, né? Se Deus quiser. E estar 100%, porque olha, Deus abençoa essas mãos. Parabéns pra elas também, que são amigas assim, fiéis, né? Porque é tão gostoso saber que mesmo longe, mesmo a gente não se vendo com essa frequência que era antes, vocês ainda guardaram um cantinho do coração aí pra mim. Né? É isso mesmo. Fico muito feliz. É um carinho, né? É um carinho muito grande. Que não acaba. E sempre que rever, volta. É assim que é. E fortalece, né? Fortalece. Fortalece a nossa saúde, a nossa alegria, a criatividade, né? É o que eu falei, mesmo não estando aqui, eu espero que vocês continuem entrando em contato. Tem meu telefone, tem o canal, tem o Face. E a gente vai se falando, né, Dica? Inclusive, ó, contato dela aqui pra você entrar em contato, tá bom? Isso. Busca, aprenda e, ó, pergunta. Procura saber, porque ela tem muito pra ensinar. É uma pessoa de mãos, assim, talentosíssimas, né? Então, tá aí, ó, WhatsApp, Facebook da Célia pra você, entre em contato com ela e aprenda. Deus abençoe você muito, viu, minha querida? Amém, Dica, amém. E obrigada por essa aula maravilhosa de hoje, essas super dicas. Muito obrigada, muito obrigada. E por essas mãos talentosas que você tem. Amém.